Aí alguém pergunta assim, será que Deus só está na igreja pequena? Mas é a recordação de muitas pessoas que começaram trabalhos árduos E que ainda estão em igrejas pequenas E que continuam, né pastor? Trabalhos muito pequenos, mas muito importantes Mas onde há dois ou três Ele está presente Isso não quer dizer que nas grandes igrejas, nas grandes concentrações ele não esteja lá Mas há um, quem viveu esse sabor especial de começar trabalhos, congregações, pontos de pregação Sabe como era gostoso, cada reunião de consagração Pontos de pregação Me lembro com saudade às vezes Meu coração chora Vai chegando a noite Eu não vejo a hora De ir para a igreja Adorar a Deus E quando chego olho para o altar Vejo o pastor sentado Olhando para a igreja Que está calada Vejo em seus olhos Um olhar sofredor Porque se lembra com saudades Da primeira igrejinha Que era pequena E apertadinha E não existia luz Para clarear Mas quando o pastor pregava O céu se abria A igreja orava E o poder caía Aquela que era a igreja de oração Quem pode cantar aí? Igreja pequena Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igrejinha Que o louvor subia Que o louvor subia E no mesmo instante O poder caía É a tua igreja reunida aqui, Senhor Eu sinto Que esta igreja É como a de outrora As crianças cantam E também dão glória E a mocidade É firme na fé E quando esta igreja clama O Senhor responde Descendo sua glória E o seu poder Fazendo milagres Acontecer E hoje O pastor dessa igreja Se encontra feliz Vai ensinando O que a Bíblia diz Mantendo sua igreja Firme e fiel E toda igreja Em oração Prossegue prudente Em consagração Marcham para frente A igreja que ora Vai morrer É a igreja que está aqui Nesse lugar Aleluia Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igrejinha E o louvor subia E o louvor subia E no mesmo instante O poder caía É o grande coragem Igreja pequena Vai Igreja pequena Onde Deus falava Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igreja Aquela igreja Que o louvor subia E no mesmo instante O poder caía Que o louvor subia E no mesmo instante O poder caía Que o louvor subia Que o louvor subia E no mesmo instante O poder caía Que o louvor subia Que o louvor subia E no mesmo instante O poder caía O poder caía O poder caía Obrigado.